Artrite, artrose, doenças autoimunes, sintomas, tratamentos. Sempre temos muitas dúvidas sobre esses assuntos. E para esclarecê-las e nos orientar, a convidada deste sábado será a médica reumatologista Maria Lara Piccolo. Não é isso, Maria? Isso mesmo. É um assunto muito importante, doenças muito comuns aí na nossa comunidade e que precisam ser abordadas. Nós te esperamos, hein? Até sábado!